A BR-491, principal rodovia que une as cidades de Alfenas, Fama e Paraguaçu, estará passando por reparos no trecho da ponte do Rio Machado, entre o quilômetro 189 e 190, nos próximos meses. Agora está sendo realizado um procedimento conhecido como base de sustentação. A hora que for colocar os materiais, as pedras, para ser feitos os últimos detalhes, vai ter que ser interditada uma pista. Depois de 16 dias de solicitações por parte dos prefeitos de Alfenas, Paraguaçu e Fama, o DER, Departamento de Estradas e Rodagem, resolveu atender o ofício com pedido para a manutenção do local. Há três meses atrás, nós fizemos um vídeo aqui por rede social e pedimos. Agora, dia 26 de janeiro, foi enviado um ofício. Aí não demorou não, até quero dar os parabéns pelo pessoal da DER, porque do dia 26 até o dia 12, eles já começaram a obra, já atendeu, já respondeu o ofício e já atendeu. Então, quero dar os parabéns e agradecer a eles por ter vindo tão rápido, atendido tão rápido o pedido. Hoje o trecho não apresenta riscos de desmoronamento, embora a ponte esteja sobre um terreno que sofra erosão. As barras de contenção foram retiradas para a realização do serviço. Está seguro, não corre risco de nada não. Agora aqui já tirou a terra que estava caindo, que estava solta e já tiraram e já vem fazendo o serviço de baixo para cima.